Estamos na Rota 66, 106 graus, marca o termômetrozinho ali. E viemos pra uma boa causa, que é uma coisa clássica americana, que os caras chamam de Roadside Attractions. Atrações de beira de estrada. Quer ver o quê? O museu, onde está, onde existiu, onde foi o McDonald's número 1. Bom dia, pessoal. Ainda tinha tanta coisa pra ver em San Diego, né amor? É infinito. A gente acabou fazendo quase nada. Não, a gente fez bastante coisa, mas ainda queria ter ido no Balboa Park, queria ter tomado bastante cerveja, porque San Diego é conhecido como um dos maiores produtores de cerveja dos Estados Unidos, inclusive exportam pra vários lugares. Só que daí, eu e o Paulo, a gente tem coisa no imaginário de que a gente queria fazer a Rota 66. Quem de vocês aí? Eu até arrepio, não sei brincadeira. Easy Rider, só que sem a moto. Só que sem a moto. Como diriam na França, Easy Rider. O mais legal seria fazer a Rota 66 de motos. Só que em qualquer quantidade de equipamento. Olha lá, ó. Não vai rolar. O dia que tiver uma van atrás da gente, a gente faz. A gente vai fazer só um pedacinho da Califórnia, porque a Rota 66 vai até Chicago, de Santa Monica, Chicago. A gente quer ir pra Vegas, então a gente vai aproveitar esse caminho pra Vegas e pegar um trecho da Rota 66. Estamos indo pra Las Vegas. Aliás, Las Vegas é uma cidade que me lembra muito infância também. Meu pai, depois que ele se aposentou, ele virou jogador profissional de pôquer, sério. Tanto é que o meu pai, se vocês não sabem, ele morreu numa mesa de pôquer. Eu não tô brincando agora, tô falando muito sério. Ele tinha problema do coração, começou a ficar nervoso com o jogo e tudo mais. Teve um ataque cardíaco fulminante e morreu na mesa do jogo. Só que durante muito tempo, o meu pai vinha jogar pôquer em Las Vegas. Quase todo ano ele vinha jogar pôquer em Las Vegas. E daí, quase todo ano, eu e minha mãe, a gente vinha com ele também. Fazia filha, né? Pra vir jogar pôquer em Las Vegas. Vocês verem o tanto que a minha família é fuck up. Não, tô brincando. Minha mãe é maravilhosa e meu pai também. Os dois são maravilhosos. E aí, enfim, é isso. Eu passei a minha infância barra adolescência vindo nas férias pra Las Vegas. Incrível isso, né? Mas é verdade. Então, Las Vegas é uma coisa que tá muito no meu imaginário. E eu quero muito voltar e por isso que a gente tá voltando. Você não conhece, né, mãe? Não. Então, vambora. Vamos pegar aqui a estrada e ver a rota 66 e chegar em Las Vegas. E aí, enfim, é isso. Life in this town, being as easy as it seems It eats up your heart, it spits around Walking around it, think about it You know it only brings me down Been working, scrubbing dishes that they're turning downtown Savving of my money, gonna take it around It's like a sea food in the middle of the desert Chegamos in San Bernardino And it's doing exactly 106 degrees Fahrenheit That's basically 41 degrees Celsius A little wind, it's difficult Look at this, we're at 66 106 degrees Marca the thermometer And we're here for a good cause That's a classic American thing That's the roadside attractions You can see what? Where it was, where it was, where it was Where it was, where it was The more kits bizarras Americanas That are wonderful Look at this Seriously For those who don't know If you haven't seen the movie There's a wonderful movie About the creation of the McDonald's Called The Founder Where the guy that bought All the idea Of the brothers McDonald's Ray Kroc Basically He's a gênio Do mal Pode It's called so Because The guy simply Acved Fifth 왜 Richard And' Maurice Who are Dick McDonald's Esses dois Hindu The legal Com Up To A Changed Lauren For Especially People Need To Tinha o cara que fazia o hambúrguer, tinha o cara que colocava o ketchup, o cara que colocava o mostardo, o cara que colocava o picles, e eles só tinham dois tipos de hambúrguer, o hambúrguer normal e o cheeseburger, não tinham absolutamente mais nada, então era muito rápido de se fazer e o negócio lotava, 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 como vocês veem. Só que a sacada é que era tudo takeaway, é tudo pra levar, então por isso que eles desenvolveram as embalagens, que a embalagem já é meio com guardanapo, você come na mão, foram os primeiros a fazer isso, é um sistema completo, pra ter o menos trabalho possível, gerenciamento de cliente, de tudo, sabe? E mais maravilhoso, gente, era 15 centavos de dólar o hambúrguer, e o cheeseburger é 19 centavos de dólar. Então, ó, por isso que eles marcam ali na plaquinha, ó, 15 centavos, e eles iam marcando quanto eles já tinham vendido, então toda na placa, eles iam passando, milhão, iam colocando, a última placa eu acho que foi a placa de 400 milhões, se não me engano. Depois disso, mudou o total, o layout do McDonald's e tudo mais. Bom, vamos entrar então, eu vou mostrar mais um pouquinho, vamos lá. Bom, e aí, continuando a história, em 1954, o Ray começa a trabalhar com os irmãos McDonald's, pra abrir franquia do McDonald's. Só que daí ele começa a abrir a franquia do McDonald's e vê que ele vai ganhar muito pouco dinheiro fazendo esse trampo de abrir a franquia. E aí que ele basicamente passa a perna nos irmãos McDonald's. O resto você encontra lá no filme, no The Founder, ou você pode ver, ou você pode ler esse livro aqui, ó, quer ver? Vou achar o livro aqui pra vocês. Aliás, ó, ela tá em português. A verdadeira história do sucesso, McDonald's. Amor, tem um livro que eu tô em português. Agora que eu saquei. E aí, em 1961, ele compra o McDonald's inteiro, né, dos irmãos McDonald's, por 2 milhões e alguma coisa de dólares. Que é, tipo, um valor muito, 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 muito baixo. Tá tudo no filme, você vai lá, dá uma olhada, vê o que aconteceu. Virou o McDonald's. Quantas lojas o McDonald's tem hoje? Não sei de quando que é isso daqui, mas fala que mais de 30 mil. E, basicamente, o que o Ray mais fez, além disso, e que isso daí foi invenção do Ray mesmo, foi mudar as características primordiais do McDonald's, que era, basicamente, ter um produto muito fresco. Por exemplo, o milkshake era feito de sorvete de verdade. O que o Ray fez foi começar a usar alguns pós. Então, ao invés de fazer um milkshake de sorvete mesmo, assim, um sorvete bom e tal, ele fazia um milkshake que era, basicamente, uma mistura de leite e um pó. E daí virava um milkshake. Então, umas coisas mais industrializadas pra conseguir escalar e fazer cada vez mais franquias pelo mundo todo. Quando você tem que abrir 100, 200 franquias, tem que padronizar sabor. E se você ficar só no ingrediente fresco local, vai ter variação de sabor. Então, o Ray Kroc teve essa ideia de, enfim, conseguir ser o mais massivo possível. Outra coisa de marketing, que é muito legal, a primeira vez que eles batem um milhão, eles escrevem. Cada vez que eles chegam numa meta, assim, 10 milhões, 5 milhões, 20 milhões, 100 milhões, eles mudam. Toda a programação visual do McDonald's, o letreiro, e isso eu acho que tem muito impacto. São os caras, a Dani falou, antes da gente começou a gravar, eles inventaram a contagem de views do YouTube. Antes do YouTube, mas é a contagem de venda de hambúrgueres. Acho que o YouTube tá copiando alguém aí, hein? Isso é genial, cara. É genial. Isso daqui, ó, é a máquina que o Ray Kroc usou no filme mesmo. Ele era vendedor de máquina de milkshake. Então, essa daqui fazia 5 milkshakes, ó, ao mesmo tempo. Quando ele chegou nos irmãos McDonald's, na verdade, ele tava tentando vender esta máquina aqui pra eles. E esse daqui que é o filme, ó. E aí tem várias coisas do filme aqui, embalagem, ó, de batata, as embalagenzinhas pros hambúrgueres. Aqui tem os copinhos, a roupinha usada no filme. Gente, tem máquina antiga da Coca-Cola. Coca-Cola custava 10 centavos. Imagina vocês comprarem uma Coca-Cola por 10 centavos, olha isso. A maquininha aqui, ó, é muito louco, né? As coisas, a inflação vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, chega um ponto que você nem sabe. Enfim, o Ray Kroc, ele cresceu tão rápido, mas tão rápido. Em 54, quando ele começou a trabalhar, ele já, sei lá, deve ter aberto uma dezena, quase uma dezena de McDonald's. Depois que ele comprou dos irmãos 61, a propriedade não tava inclusa, ele achou que estava. Ele forçou os irmãos a tirarem os arcos dourados, né? E abriu a uma quadra de distância um McDonald's. Enfim, a população não sabe o que tá por trás dos negócios, achou que o McDonald's tinha mudado de endereço. E daí tu não começou a comer lá, enfim, faliu o negócio dos irmãos aqui. Ficou meio abandonado, tanto é que foi demolido em 2003, porque era considerado tipo um prédio condenado. E depois um cara que comprou aqui, é tipo um cara que é dono de uma rede de... Essas coisas tipo Los Polos Hermanos, uma rede chamada Juan Polo. E daí ele decidiu abrir aqui, né, o museu. Então tem um monte de doação da galera, assim, do mundo inteiro. Coisa que me decepciona um pouco, o McDonald's não considera esse como um marco oficial. Ele considera o primeiro aberto pelo Ray Kroc lá, que é um museu oficial. Então aqui não tem nenhum hambúrguer, porque ia ser legal você poder comer um hambúrguer aqui, né? Afinal, quem realmente criou foram os irmãos McDonald's, não foi o Ray. O sistema é dos irmãos McDonald's. Vamos deixar assim, o sistema é dos irmãos McDonald's, do modelo de franquia, que é um outro sistema. Sim. É do Ray Kroc. Mas enfim, o McDonald's não considera esse museu original e fez no primeiro do Ray um museu original. Mas o primeiro do Ray já era o, se não me engano, o nono McDonald's. Então não era, não foi dele exatamente o primeiro. Inclusive o Jack Marcos, que é o curador daqui, ele falou pra mim que quase a gente não tem nada do Brasil aqui no... Nesse McDonald's eu vou te mostrar a área do Brasil. A área do Brasil é bem pequena, gente, ó. A gente tem algumas coisas de vinhedo aqui, ó, que a Marília, o Vinícius, a Zélia e o Wagner mandaram, que são essas coisinhas aqui de cima, mas não tem mais nada. E ele falou que tem uma prateleirinha vazia aqui atrás pra colocar coisas do Brasil. Então se vocês quiserem mandar pra ele, vocês podem mandar, porque, ó, a Escócia tá representando aqui, ó, o tanto de coisa que a Escócia já mandou. Tem uma prateleira gigante. O McDonald's e a Coca-Cola pra mim eles praticamente inventaram o capitalismo. É surreal, assim... É, o capitalismo de bem de consumo pós décadas de 50. Então como que os caras espalharam o rolê deles pra tudo quanto é lugar, sabe? É... Vai! Tipo, né, seja... Sei lá, você que mora numa cidade pequena, você, às vezes, chega um McDonald's na sua cidade, é quase como se tivesse, sei lá, alguém dando uma chancela de que aquele lugar agora cresceu, sabe? Faz parte do capitalismo mundial. É, meio louco isso. Mas sabe o que que é engraçado? A gente conheceu o Rudi que ele faz um... Umas viagens pelo Brasil descobrindo a cultura gastronômica brasileira. Ele tá nos episódios do Maranhão. Maranhão. Se você não viu, clica aqui em cima pra ver. É, Expedição Gastronômica. E ele falou que no Brasil ele já viajou o Brasil inteiro. A única coisa que tem em toda a cidadezinha não é o McDonald's. Tentem chutar o que que é aqui nos comentários. No último segundo do vídeo eu vou falar pra vocês qual que é o restaurante que tem no Brasil inteiro. Com a placa no fundo, com uma cervejinha da Rota 66. Mas isso daqui não é cerveja alcoólica, tá? Olha lá, real cane sugar, caffeine free. Será que é tipo uma Coca-Cola? É, é tipo uma Coca-Cola. Root Beer não é alcoólica. É um refrigerante, gente. Do quê? Eu lembro de alguns ramburgos aqui. Nossa, é tipo pasta de dente. Tá ligado qual é a pasta de dente que é? Exatamente. Aquela vermelha. Free Gel. Free Gel vermelha. Não, Free Gel era... Como é que era o nome daquilo? É exatamente esse gosto, só que em formato de refrigerante. Nossa, que bizarro. Agora que você falou. É bizarro isso. Nossa, mandou muito. Porque eu falei, nossa, com esse sabor. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Saiba que toda terça, quinta e domingo temos vídeos novos no canal. A partir das 7, 8 horas da noite. Então fica aqui, porque a hora que o vídeo sair, você precisa estar aqui no canal pra ver. Pra gente continuar espalhando os vídeos aí pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Não, não, não. É assim, ó. A gente vai continuar a nossa Rota 66 e qual que era a rede que tem no mundo todo? No Brasil todo. No Brasil todo. Subway. Tem pra tudo quanto é lugar, gente. E vamos pegar a estrada. Vamos embora. Tchau. Agora entrou na Rota? Entramos na Rota. Olha no chão, gente. Tem que parar em algum lugar. Ah, não tô. Tchau. 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 Tchau, tchau.